Vai, 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 era a paz que o inimigo destrói Vai, 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 um pouco de mago e muito de herói Voar por terras distantes, ser um herói de verdade Aprendi a usar a magia em horas de dificuldade Vovô sempre quis me ensinar, um dia vou ter que aprender Pra lutar contra as forças do mal, tudo a gente tem que saber Depender que precisa de ajuda, a justiça em primeiro lugar Pois todo herói de verdade, pelo bem, sempre tem que lutar Vai, 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 que era a paz que o inimigo destrói Vai, 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 um pouco de mago e muito de herói Vai, 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 que era a paz que o inimigo destrói Vai, 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 um pouco de mago e muito de herói